É um grande rival, um grande jogo, um jogo que faz com que todos fiquem atentos, é uma motivação muito grande, ainda mais sendo semifinal, a gente está buscando isso. Esperamos que a gente jogue bem como nós jogamos as últimas vezes contra o Flamengo e a gente sabe da dureza que nós vamos encontrar. É se preparar como a gente fez nas outras partidas, que nas últimas partidas que nós jogamos, jogamos bem, ganhamos uma, perdemos outra, mas jogamos bem. Então vamos nos preparar da melhor maneira possível para a gente conseguir uma vitória.